Olá pessoal, então vocês já puderam conferir a montagem dos chassis do amplificador valvulado com o uso da válvula 6BM8. Não só a montagem dos chassis, mas também a montagem do gabinete, onde eu fiz um acabamento em amarelo, com carpete amarelo. São dois vídeos separados, os vídeos vocês podem encontrar aqui nos links, os links aqui embaixo na descrição, e qualquer outra dúvida que vocês tenham podem postar aí e a gente vai respondendo, tá bom? Então confiram aí como é que ficou o resultado final, o som do amplificador já em funcionamento, tá? E aí 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 . 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 Obrigado.